Salve galerinha, quem fala é o Elton? E eu sou o Joel. Hoje vamos reagir a mais um dois em um aqui no canal, como sempre dia de segunda-feira, trazendo os vídeos que estavam no final de semana. Dessa vez vai ser um lá do Marquinhos e outro do TK Raps, ou TK Raps não, do Taqueiro. Os dois do Kaido, personagem lá de One Piece, o Yunkou. O do... o título do Marquinhos é Kaido, One Piece, 100 feras. E do Taqueiro é Yunkou, lá... Kaido barra One Piece também, né? Produção do Heroic Ander. E bora aí, né? Começar pelo do Marquinhos, lembrando que a gente tá assistindo One Piece lá na Roxinha, periódica da LineLives, o nome vai estar na descrição. Hoje vai ter alguns episódios lá, então corre lá pra dar uma força. E eu conheço o Kaido, só não o Joel que não conhece, mas a gente já viu música dele aqui, como por exemplo W.L.O., mano, procurei que você vai encontrar. Verdade. Link do vídeo original na descrição, bora pro vídeo, né? Começando pelo do Marquinhos. Play. Inscreve no canal aí, mano, pra dar uma força. Não me espera, meu nome é Kaido, tá sem fera. Essa minha geração tá gritando, o que tenho na chamar de pano. Parabéns, vocês vão para o meu tempo. O bizarro é em One. O que o Ara tá na ilha, porque não tá na minha mão. Tragam eles até mim. Espera! Não! Muito forte o Kaido, cara. O que o Ara tá na ilha, por favor? Por favor, não me diga. Morro com socorro. São tantos galpos, tantos eu deixava. Repita no corpo, mão dói na girafa. Mas a mente tá mais clara. E agora você não faz nada. Já tá de brincadeira. Diz por dia. Tinha dito que seria. Morre para o céu. Johnny Cashman. Johnny Cashman. Geração de papel. Eu venho todos para cima. Quando o dragão respirou A gravidade toda não chegou Não me espero, espero São seis velhos Levem ele preso até decide trabalhar para mim Decepcionado, Monkeng e Luffy Isso me lembra tudo isso aqui Quando ele tentou meu fim Mas não chegava nem perto De quem eu já enfrentaria Odei morreu e o Wano se tornou minha Estão em Onigashima Venham todos os países Mais fracos como antes Igual no tempo do dia Não me impedirão Pois ainda são fracos Parece que estão Presos no passado Tantos problemas pra mim Culpa da pior geração Não tem ideia do artigo sem tolo ver Não tem ideia da fúria de um dragão Caraca Me causa um dano Porque as pessoas conseguiram Até de frente com o meu gol Será que o garoto Caria no mesmo nível Então falo espirante Olhe pra cima Porque é escuro Enseu Onigashima Eu acabei com isso Seus tesouros estarão na minha pauta Que aquele que saiu por disso Terão parte de ser resistido É uma brigada Você bate, não fique em pé Parabéns, espada, cheio Tem um hack pro rei também, né? Não achem que estou na vantagem Pois eu mostrarei O meu poder de verdade A forma ebida A cadência que deixou no meu pé é lateral Mas esse é todo o seu poder Uma grande merda de ataque É uma grande merda É um dragão Pois ele não pode ser morr Não me cansa Mas se levanta A gente não mora Não adianta Mas é claro Não mentir Que alto o M se constrói Essa felicidade de alzer Será mesmo que você é O que tanto falou 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 Caraca, velho O que tanto falou Caraca, velho O que tanto falou O que tanto falou O que tanto falou O que tanto falou Para despertar da fruta Do Luffy, né? Conquistar o mundo Aprendendo somente o Haki Pode superar tudo Me diga, garoto Que tipo de rei ser será? Eu entendo Nem morro na batalha, acabou Acho que sei quem é Chewy Boy Mane para o céu Jory Gashman Jory Gashman Geração de papel Papel Venham todos para cima Quando um dragão Respirou A vida toda não chegou Não me espero Esperar São sempre Caraca, mano O homem contou a história do bicho todinha Até onde vai no mangá, né? O Marquinha é brabo Quando é nessa pegada de soncinha Ele manda demais, cara O som do Barba Branca O som do Madara São músicas que, porra São demais, tá ligado? Ele realmente combina com essa vibe Mais agressiva Apesar da voz dele não ser tão grave Como, sei lá, do WLO Sim, sim Mas combina bastante Bastante drive e tal E, cara, o personagem é muito brabo, mano O Kaido é muito brabo Da hora É a criatura mais forte de One Piece É o cara que queria ser morto Ele queria ser morto Mas ninguém conseguia matar ele, né? Tipo, já foi executado Mas as armas do governo quebravam Não conseguia cortar ele Já se jogou Não sei quantos mil metros de altura Não morreu Aí, pô, chega aí o Luffy Que, pô, pra mim A forma mais da hora Que eu gosto do Luffy É o Snake Man Eu acho mais da hora Ficou bem bombadinho E tal Da hora Esse Último dele agora Que quando desperta a frota dele Não tem animação ainda, né? Vamos ver como vai sair no anime Como é que vai ficar Se vai ficar bonito Mas ele ficou bonito, cara O visual dele ficou da hora Se vai ficar da hora E, cara, muito louco, né? Porque Quando surge aquela imagem Tipo, do Luffy Ele vendo o Luffy Com as imagens do Shanks Barba Branca Sim É... Os caras atrás dele, tá ligado? Ele se perguntando Se o garoto era do mesmo nível, né? É, que era a única As pessoas que tinham conseguido Bater de frente com ele, tá ligado? Que da hora, cara E, cara, essa parada Que ele fala na música É da hora Pra quem viu o último capítulo De One Piece, né? Também Que ele cita ali Que, tipo, pra ser rei de espirado Não precisa de ter uma fruta Porque o Haki Só o Haki Ele consegue, né? É o mais forte, né? O poder mais forte Que legal E, tipo, o personagem mais misterioso De One Piece É o Shanks Que é, tipo Ele é muito forte Assim, nunca ninguém viu A força dele Sim Mas é confirmado Que ele não tem fruta E que ele é o usuário De Haki mais brabo do anime Tá ligado? Que legal E, tipo, assim Todo mundo tem Respeita ele, o governo Todo mundo respeita ele Ninguém sabe o motivo ainda E nesse último capítulo, tipo Depois da luta aqui Do Luffy contra Pô, desculpa Se é spoiler pra quem tá assistindo Ele falou isso Depois da luta, né? Contra o Kaido aqui A marinha vai atacar O Anon Tipo, aproveitar Que tá todo mundo lascado E vai invadir Tô ligado Manda o Almirante pra lá Que o Almirante é o mais forte Pra dar a marinha E, tipo, cara Quando ele tava lutando O Almirante lutando com o Momonosuke Do nada ele trava, tá ligado? Uhum Tipo, era o Shanks O Shanks paralisou o Almirante Que é o cara Fordão A quilômetro de distância Tá ligado? Ele tá a quilômetro de distância Do cara E ele paralisou o cara Usando o Haki Pô, o Pisa é muito da hora O absurdo que esse cara é Ainda tem muita coisa Pra ser revelada sobre ele As histórias são muito boas, cara Eu fiquei nessa música Tipo, prende a atenção, tá ligado? Mais uma vez Parabéns, Marquinhos Parabéns a quem fez instrumental E a animação também Tava muito linda Não, pô Edição de mangá, mano Perfeita, cara Sinceramente Eu já falei isso várias vezes Eu tinha um certo receio Quando a galera começou a mudar Mas hoje em dia Quando eu vejo o anime Eu acho estranho, tá ligado? Verdade, cara Parabéns aí Eu acho o do mangá incrível, cara Bora pro próximo, o que é? Taqueiro, hein? Taqueirão Cara da voz, olha brabo Bora lá Taqueiro, fala Eu já me arrepio, já Bravo Heroate, Heroate muda muito, hein? Eu já me arrepio, eu já me arrepio 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 Mas tô só começando que a expansão não pare Proficul de frutas falsas, produção de smile O mais forte do mundo, todo pirata série Eu sou o Yon Mais forte que Toda essa terra e também era Temido caindo das inferas Imperador Mais forte que Toda essa terra e também era Temido caindo das inferas Imperador Cachaceiro Então fujam como ratos Não podem me ferir Seus golpes são bem fracos O Nika Shima vai subir Enquanto o infeto fossem todos na minha forma É, me dá tudo virar escopro Mesmo o clima de arte é que vai vencer Uma cicatriz já é muito para você Sou o vilão que espanca o herói Você não é mesmo o Joy Boy Vou te derrubar enquanto a ilha eu morro E se levantar te derrubam de novo Mais forte que Toda essa terra e também era Temido caindo das inferas Imperador Mais forte que Toda essa terra e também era Temido caindo das inferas Imperador Que legal Da hora né mano Instrumental da hora Eu tenho que parabenizar o cara que fez o instrumental Muito bom É tipo aquela música lá iPhone branco do Borges Com as vozes do Sonoplasta lá do Vai dar namoro Muito da hora cara Parabéns Cara eu gosto muito da voz do Taqueiro Em toda pegada normalmente que ele vem Não importa As vezes ele vem mais agressivo até Combina cara A voz dele é muito boa Bem grave Eu vi que ele postou em algum lugar Não sei onde foi que esse som Tinha pegado em alta Tipo ele nem tinha visto Quando foi ver Não tinha falado Eu acho que alguém falou pra ele Depois ele foi ver Cara muito bom né Mais uma vez aí Mais um som do Kaido Brabo Instrumental brabo Edição brabo Não tem como falar E ele consegue mover a ilha pra cima Com o diabo é aquilo lá Cara que eu não lembro direito Eu sei que ela Ela é daquele jeito mesmo Ela fica É Eu não lembro direito Como foi que aconteceu aquela parada Como é que é Pô explica pra nós Eu não tô lembrando Mas da hora Viu o personagem brabo E eu espero chegar logo no arco de 1 ano Que é porque ele aparece né E tal É mas demora Chegar em 1 ano É o último arco Demora só um pouquinho Cara A gente tá no 200 e um bocado A gente tá chegando em Water 7 Que é um Ó Water 7 e End Slope É muito bom cara Eu gosto bastante Muito bom mesmo Acompanhe nossas lives mano A gente faz de segunda a sexta Lá na Roxinha 7 horas Inclusive a gente vai tá lá Em live hoje E é isso aí Vamos te esperar aqui Em um próximo vídeo Tchau tchau Tchau